Música Marisa Cruz está mais apaixonada que nunca? Os rumores de que a atriz namorava com o colega Pedro Assi já circulavam pela imprensa há algumas semanas, contudo a confirmação só foi tornada pública no início desta semana. O ator assumiu a relação publicando no Instagram uma foto ao lado da sua mais que tudo e considerou-se mais sortudo, que o príncipe a ri. Marisa não ficou indiferente a esta declaração de amor e fez questão de retribuir, partilhando com os seguidores uma foto do seu novo amor. Recorde-se que Pedro e Marisa gravaram juntos a novela A Herdeira, da TV, e terá sido nas gravações que o romance começou. Música